José Dirceu voltou definitivamente à cena política. Segundo o jornal O Globo, aliados do petista afirmam que sua intenção é concorrer a um cargo no legislativo nas eleições de 2026. Para isso, o ex-ministro da Casa Civil, no primeiro mandato de Lula, precisa encerrar os dois processos que responde no Supremo Tribunal Federal. Dirceu, que foi condenado no esquema de corrupção do mensalão petista a quase oito anos de prisão e teve a pena extinta pelo próprio STF em 2016, por ter, abre aspas, bom comportamento, fecha aspas, precisa reverter as condenações que recebeu em 2017 na Operação Lava Jato. Coincidência ou não, José Dirceu esteve com o ministro do Supremo, que irá julgar o pedido de sua defesa para derrubar as condenações. Na última segunda-feira, ele se encontrou com o Dias Toffoli num evento em São Paulo, na Associação Paulista de Magistrados. No passado, José Dirceu chegou a sugerir que o Judiciário não deveria ser um dos três poderes e que o STF não deveria existir. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei por que esse nome de Supremo, a Corte Constitucional, a gente vai chamar, primeiro, a gente vai tirar todos os poderes do Supremo, isso é só a Corte Constitucional. Depois que o Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu três poderes, só existe dois poderes eleitos que têm soberania popular, o Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão que tem que ter autonomia, independência. Agora, o Ministério Público no Brasil se transformou num quarto poder, fora o poder que a imprensa tem. Então, fica uma democracia maculada, no mínimo, e caminhando para o autoritarismo, é evidente que está caminhando. Porque se o Judiciário assume poderes do Legislativo e do Executivo, abertamente, porque quando o ministro do Supremo Tribunal Federal aboga para si a mudar um decreto presidencial sobre o induto que é exclusiva competência e discricionária do presidente, nós estamos caminhando para uma ditadura da toga. Silvio Navarro, hoje conosco no Telão, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, Dias Toffoli, o ministro do STF, integra a segunda turma e vai ser um dos ministros que deve julgar José Dirceu nesses dois processos ainda pendentes da Operação Lava Jato, como nós vimos na foto na última segunda-feira. José Dirceu e o ministro Dias Toffoli confraternizaram aí, num evento juntos, está aí, juiz confraternizando com o réu. Boa noite, Silvio. Na verdade, eles estão rindo da cara dos pagadores de impostos, estão rindo da nossa cara. Boa noite para você, Paula, querida, querida Ana, meu irmão Augusto, meu amigo Carlo Cauti, boa noite para quem nos acompanha. O José Dirceu conseguiu ser preso quatro vezes, quatro vezes, e aqui eu não estou incluindo a prisão em 1968 naquele Congresso da Uni em Ibiúna. Estou falando do período pós-ditadura, pós-regime militar, desde a redemocratização. José Dirceu foi condenado na ação penal 470 do Mensalão como o chefe da quadrilha do Mensalão, já que, àquela altura, o Lula não poderia ser imputado diretamente. Então, durante as investigações, e aí tanto da CPI dos Correios, que investigou o Mensalão, quanto do Ministério Público, até a configuração da denúncia e o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em 2012, Dirceu era o chefe da quadrilha, Dirceu era o camisa 10 do time de Lula. Depois, ele conseguiu um indulto concedido pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E foi preso de novo por causa do Petrolão. Porque enquanto ele cumpria, inclusive, a pena pelo Mensalão, o Petrolão estava acontecendo. E ele estava, de novo, envolvido em crimes. E aí, José Dirceu é mais um desses criminosos que estão soltos e rindo da nossa cara. Nós vimos o que aconteceu na festa que ele promoveu, pelo seu aniversário, na semana passada. Ele reuniu a Nata de Brasília e todos lá, de forma despudorada, sem sequer enrubecer, confraternizando. José Dirceu agora quer ser deputado? Tudo bem. Vá às urnas, chegue ao Congresso Nacional, porque, afinal de contas, o crime venceu. Então, é isso que nós estamos vendo. E parte dessa vitória dos criminosos, o responsável, a responsabilidade é de Dias Toffoli, o coveiro da Lava Jato, que agora só resta terminar o serviço. Porque Ricardo Lewandowski começou e agora só resta ele terminar o serviço com esses acordos de leniência que está rasgando. Eita lasqueira, hein, pessoal? Que que é isso, né? É inacreditável. O cara se encontrando, apertando a mão ali, o outro cara que vai julgar ele. Já pensou? Não, pensa. Pensa comigo. Vamos colocar essa cena em outro lugar. O cara entrou na sua casa, roubou o seu dinheiro, roubou tudo o que tinha lá. Aí, o juiz que vai julgar o caso estava numa festinha com esse cara, apertando a mão, conversando, tomando um golem. E aí, esse juiz vai julgar se o cara que entrou dentro da sua casa é réu ou não. E aí? O que você pensaria desse juiz? Será que você conseguiria colocar esse cara na cadeia? Esse Brasil é um país diferenciado, hein, gente? As coisas que acontecem aqui, nem em filme eu tinha visto. Nem em filme eu nunca vi isso. Mas é o Brasil. É o Brasil. Que que é isso? O negócio é muito mais sério do que a gente imaginava, né? A quadrilha já dizia o vice-presidente. O vice-presidente que falou que ele queria voltar à cena... O vice-presidente falou que o cara queria voltar à cena do crime. O cara... Olha só como que é um... Uma coisa gosmenta ali dentro, né? Aquela que não tem, coisa nojenta. Eu acho que ali deve ficar um com medo do outro, né? Se eu moscar aqui, esse cara me pega. Se eu moscar ali, esse cara vai me dar uma rasteira. Então, ali deve ser um com medo do outro. Porque o cara fala que ele quer voltar à cena do crime. Aceita se aliar. Aí o outro fala que, se possível, eles fariam aliança até com o capiroto. Esse povo aí, eles são sinistros. Não dá pra duvidar deles, né? O que coloca pessoas inocentes atrás das grades. Por uma disputa de poder, simplesmente, simplesmente pelo motivo da outra pessoa não ter apertado o botãozinho dela, né? Não, você não aperta meu botãozinho ali na hora de me colocar aqui no poder. Vamos te prender. Ah, mas eu tava vendendo o algodão doce lá. Aproveitei o público, né? Tinha muita gente. Falei, uai, quem vende, ainda mais ambulante, vendedor ambulante, ele tem que estar onde tem pessoas, né? Onde tem pessoas, tem dinheiro no bolso dessas pessoas. Isso é um fato, né? Se você vender paçoca, vender balinha, sei lá, qualquer coisa, aonde tem muitas pessoas, tem dinheiro no bolso daquelas pessoas. Então, são possíveis compradores. O cara foi lá pra fazer isso e acabou sendo preso. Saiu de manhã pra trabalhar, pra sustentar a sua família, que Deus sabe lá como, né? A família dessas pessoas que estavam ali trabalhando, conseguiram o pão de cada dia após o chefe de família ter sido preso, porque era vontade. Gente, quando eu lembro disso assim, eu fico até vermelho, porque me sobe o negócio. É triste, é muita malvadeza, é muita falta de humanidade, né? De amor.